Chegou a hora de fazer estágio e bate aquele frio na barriga? Está com medo de ser avaliado por outro professor e por alunos? Não se sente preparado ou preparada para entrar em sala de aula? Eu passei por tudo isto e quero te dar 5 dicas para você fazer do seu primeiro dia de aula um dia indescrevível. Bom, me chamo Waldir Soares, sou professor formado em letras e o primeiro dia em sala poderia ter sido também o fim da minha carreira. Não se assuste, mas é verdade, eu literalmente pensei em desistir, mas ao longo dos anos aprendi técnicas que fizeram tudo mudar. Não, não são fórmulas mágicas e eu também não sou o melhor professor do mundo. Eu errei e errei muito, mas aprendi com os tiverros. Se duvida, apenas assista este vídeo até o final e preste atenção na última dica, que é a melhor de todas. Mas eu gosto de avisar, se você é do tipo de professor que já sabe tudo, não precisa assistir este vídeo. Agora, se você é um professor iniciante, eu tenho um desafio para você. Apenas aplique as 5 dicas e depois me fale o resultado. Combinado? Dica 1. Prepare a aula mais fácil da sua vida. Quando o aluno encontra facilidade no que está aprendendo, acaba prestando mais atenção e participando da aula. Dica 2. Prepare uma dinâmica que surpreenda os alunos. Os alunos também adoram coisas diferentes, então caprichem. Dica 3. Compare o seu tempo como aluno com o tempo deles. Gerar empatia é fundamental. Nos tornamos solidários quando alguém passou por algo parecido. Então pode relacionar suas dificuldades nos tempos de escola com o fato de você ser professor hoje. Dica 4. Leve uma notícia recente e chocante para a sala de aula. Um assunto em destaque também vai gerar empatia e tornar a interação mais descontraída. Está gostando das dicas? Espero que sim. Vamos para a melhor de todas. Antes, quero lembrar que você precisa organizar estas dicas de acordo com a sua aula. Esta é uma dica extra. Imagine sua aula e tente configurar cada passo. Embora seja importante você saber que nem tudo vai acontecer como você deseja, é essencial para realizar a aula. Ora, dedica a mal esperada. Faça a chamada. Calma, preste bem atenção. Faça a chamada andando pela sala e olhando para os olhos de cada aluno que responder. Isto vai tirar confiança. Você vai passar para os alunos que você se importa com eles e que quer conhecer cada um. Como falei, por favor, sem mimimi. Apenas teste. Como professor, você vai ter que testar muitas vezes. E já pensou em entrar em sala de aula muito mais preparado? Conhece o curso Como Dar Uma Boa Aula? Sabia que neste curso você encontra dinâmicas, orientações, estratégias, avaliações e muitas coisas totalmente diferentes do que você já viu em sala de aula? Tudo ensinado de forma rápida e direta, para você fazer suas aulas realmente diferentes. E você pode aprender tudo isto com um custo muito baixo. Pagando uma única vez e tendo o curso para consulta a hora que quiser. Sim, e se quiser pode conversar comigo pelo WhatsApp para tirar suas dúvidas e trocar experiências. O curso Como Dar Uma Boa Aula foi criado através de experiências que tive em sala de aula. Lembrando que já adicionei para Ensino Fundamental, Médio, EJA e cursos profissionalizantes. Então, se surpreenda. Clique no link abaixo deste vídeo e conheça mais detalhes do curso. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Não se esqueça, deixe seu comentário, faça aí sua inscrição no canal. E com certeza, professor, professora, eu te desejo boas aulas. E com certeza, professor, professora, eu te desejo boas aulas.